E aí, tamo de volta com mais Final Fantasy VIII, vambora! Temos que resgatar o Squall, que foi preso no final do episódio passado. Tadinho! Décimo primeiro andar. Ih, vamos ter que dar a volta, maluco. Let's dar a volta. Eu dei uma pequena grindada nos personagens. Eu não fiquei farmando muito. Eu peguei... Eu tô pegando card mod com Quetzalcoatl, que é o Summon. Eu tô pegando outras paradas, tipo elemento, ataque elemental, defesa. Eu tô pegando coisa importante, como vida pros Summons e Junctions importantes. Fora isso, eu não fiz muita coisa, não. Vamos lá. Só pra vocês saberem, que às vezes eu posso aparecer no vídeo do nada com um boneco nível alto. Mas é porque eu farmei um pouquinho. Esse robô é extremamente fraco, mano. Eu fiquei surpreendido a primeira vez que eu matei esse robô. Ele dropa uma... Uma Steel Orb, que é importante. Zap! Adiós! Caiu que nem uma porta. Vamos entrar aqui. Opa, um draw. Tundaga. Legal. Zéu. Sete tundagas. Vamos subir. Vamos subir. Ah, mas você é fraco, hein, passarinho. Esse passarinho é insignificante. Vamos tacar um Fira nesse bicho. Vai lá, Zéu. O Zéu é fraco com magia, né? Nossa, deu pouquíssimo dano. Se eu não me engano, a Selfie, ela... Ela tá com as Junctions de Miller. Não de Mago. Ela tá com as Junctions que aumentam espírito. Não que aumenta mágica. Só as Junctions que aumentam mágica, elas aumentam dano mágico. Ah, não. Ela tá com o de mágica, sim. Ela tá com o de mágica. Ok. Acho que eu vou aumentar o HP dela, vai. Pra ela não morrer. Deixa eu vir aqui em alto. Mágica. Pronto. Eu acho que agora ela vai dar muito mais dano. Ó um cara no chão aqui. Ei, vocês. Eu tô entediado. Quer jogar carta? Mano. Será que eu ganho dele? Vamos tentar, vai. Tem novas regras. Não, 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 não. Não, não, não. Essas novas regras podem prejudicar a gente. Tem uma que é tudo random. Eu não escolhi a carta que eu vou ter no deck. Não vale a pena, não. Décimo segundo andar. Olha os bichinhos ali. O que será que tem pra cá? Nada. Nada. Opa, chegamos. Cadê o spawn, maluco? Cadê o nosso amigo? Laguna. Laguna, 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 laguna. E aí, pessoal? Tem alguma coisa aí? Laguna. O Squall tá lá dentro. Squall! Tá tudo bem? Ah, foi um inferno. Vamos sair logo desse inferno. Pega! Ah lá, joguei a espada dele. Ah, o Squall já tá... Um atalho. Ah lá. Peraí, atalho. Peraí, peraí. Não! Eu não quero atalho nenhum, não. Ah, meu Deus do céu. Eu nem falei com os meus amiguinhos. Não! Eu não quero ter que escolher nada, não. Ah, tá. Eles... Beleza. Vamos sair daqui? Não, eu quero falar com os outros. Você sabe, laguna? Você não veio aqui como laguna no seu sonho? Não. Então o Squall não sabe como sair também. Bom, de qualquer maneira, a gente tem que continuar subindo. Acho que é melhor voltar. Voltar lá pra baixo. Vai ser muito chato descer cada piso. O alarme alertou os monstros e a segurança. Ah, a propósito. Como que eles te carregaram até aqui? Oh, com aquilo? Ah, é uma garra que é usada pra carregar as células. Ah, é tão grande. Ela vai até lá embaixo. Então se a gente pular, a gente foge. Vai em frente se quiser ser esmagada igual panqueca. Ah, claro. Eu me lembro agora. Dá pra mover esse braço aí usando o painel em cima da sala de controle. Eu me lembro do Ward fazendo isso. Mas precisamos operá-la ao mesmo tempo. Alguém precisa subir no painel de controle. Tá. Vai ser o Zéu. Eu? É doido. Você, Zéu. Tudo bem. Eu vou te dar instruções daqui de baixo. Entra todo mundo. Ah, então esse é o controle da garra. Ei, vocês conseguem me ouvir? Ei, Zéu. Alto e claro. Então, o que a gente faz? Aperte o botão vermelho. Tá bom. Eu cuido do resto. Foi. Ah. Maluco. Ei, o que a gente faz agora? A gente vai... Bom, tem uma porta lá. E... Vamos checar. Beleza. Ahn... O Squall tá sem Junctions. Deixa eu ver. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá tudo no Zéu. Deixa eu colocar no Squall. Beleza. Bota as Junctions nele. Ahn... Eu acho que eu vou colocar as Junctions da Quistis nele. Pronto. Deixa eu ver as Junctions da Quistis direitinho. Beleza. Era o que eu queria. As dele tão certinhas. Deixa eu ver aqui. Tem que trocar. Ah, ele não tem habilidade. Aí é foda, né? Bom, ela tem Mug. Que é importante. Ele tá só com status mesmo. Zombie, aérea. Ele tá fortão. Deixa eu colocar... Ataque nele. Pronto. Agora ele vai dar mais dano. Vamos vir aqui na Selfie. Ela já tá com Magic, né? Vamos vir na Quistis. Alto. Ataque também. GG. Ok. Se pudéssemos sair daqui... Dá pra sair? Eita! Areia? Ahn... Quer dizer que estamos embaixo do chão? De qualquer maneira... Não dá pra sair por aí. O que é aquilo? Tiros? Parece bem ruim. Zéu! Ih, maluco. Vamos voltar rápido. O Zéu tá trocando tiro, não? Lá está ele. Por ali. Peguem o fugitivo. Vivo ou morto. Ah, tem muitos. Eu tô correndo. Ei, caralho. Peraí. Maluco. Do nada. Do nada. Do nada. O jogo vai lá... E me bota com o personagem. É brincadeira, cara. Ahn... Vamos usar uma poção aqui. Vamos correr. Zéu! Ahn... Ahn... Acabei batendo ali na parede. Você não vai fugir. Sério? Sério, doido? Você me botou pra dormir? E aí? Ah, beleza. Você é o bichão. Olha isso, cara. Olha que nojento. Me acordou. Vai morrer agora. Morreu. Toma. Ah lá, mano. Guardinha da esquina. Mandando os outros atrás de mim. Ahn... Seu bastardo. Ah lá. O cara bateu em mim. Morra. Ahn... Caramba, tomou. Ah... Eu não achei que ele cairia tão fácil. Squall. Obrigado, cara. Olha lá. Ele abraçou. O quê? Deixa eu ir embora, cara. Me solta. Me solta. Olha lá. Muito bom. Bateu com a... Squall, Zéu. Estou feliz que vocês estejam bem. Squall... Por que você foi sozinho? O Zéu é... O Zéu é importante assim pra você? Olha lá. Os caras atirando da gente. O que a gente faz agora? Agora eu vou beber água. Não tem como sair daqui. Ah, os caras... Mataram os caras? O Irvine... Sai da frente! Para de... A Rino... Pare de agir como se fosse legal. Ah... Se você tivesse concordado comigo cedo... Não estaríamos nessa bagunça. Squall! Squall tá vivo. Eu sabia que ele estaria bem. Sim. Rinoa... Tá tudo bem? Ah lá, o Irvine, mano. É claro. Cortesia da minha escolta. O quê? O que isso significa? Ah... Meu pai puxou uns pauzinhos com os militares. Ele disse pra eles me tirarem. E só eu. Então... Então esse cara aqui... Ele veio... E disse... Só eu. Sabendo que todos vocês tinham sido capturados. Ah! Isso não é horrível? Ele tentou salvar só a Rinoa. Ah, tá certo. Tá certo. Eu disse isso. Me desculpe. É por isso que eu tô aqui pra ajudar. Depois que eu te arranhar até morrer. Ah! De qualquer maneira... Agora é nossa chance. O porão... Tá cheio de areia. É claro que tá. Esse lugar é enterrado no deserto. No subsolo. Enterrado? É sim. É uma prisão. Essa prisão é... Lá estão eles. Os fugitivos. Squall! Você escolhe dois membros e vai lá pra cima. Eu seguro eles aqui. Lá pra cima? Não tenho tempo pra explicar agora. A saída lá em cima. Confia em mim. Ok. Eu sei que eu... Eu acho que eu conheço um caminho. Beleza, Rinoa. Eu acho que eu vou estar levando... Eu gosto tanto do Zell, mano. Acho que eu vou estar levando a Selfie. Ela tá tão fraquinha. Ela precisa upar de nível. Deixa eu ver aqui um negócio. Spall, Rinoa. As Junctions de todo mundo, como é que tá? Do Zell. Vou colocar na Rinoa. Aê. Tá com isso. Está no Squall. Putz, e agora? Acho que a Selfie tá com as Junctions certinhas, não tá? É minha vez de aparecer. Ah lá. Nono andar? Deixa eu ver o negócio certinho aqui. Pera aí. Como é que estão as Junctions da Selfie? Ah, tá normal. As da Rinoa. Tá normal. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá a habilidade do cachorro dela, né? Ah, Angelo Recovery já tá no máximo. Ah, revive um membro. Vamos pegar Angelo Reverse. Pronto. Vamos subir. Ai, tudo de novo nessa maldita prisão. Vamos lá. E eu encontrei o Cid's. Ah, pá. Você vai morrer. Aero na sua cara. Acho que eu vou usar só trovão normal aqui. O Squall tá sem... O Squall tá sem Junction, galera. Eu jurava que ele tava... O Squall tá sem... O Squall ficou sem Junction. Olha que maravilha. Por algum motivo ele ficou sem Junction. Cara, esse negócio da Junctions... Eu fico muito bugado. Eu não sei fazer. Eu não sei ficar trocando Junctions. Eu sempre acabo trocando errado. Beleza, os bichos tudo param de nível. Quem tá com o quê? Rinoa. Rinoa. Quist... Quistis. Pronto, agora o Squall tá com as Junctions certinho. Vamos lá. Vamos correr. Vamos correr. Eu não vou olhar mais nada, não. Já olhei essa prisão aqui. Décimo primeiro andar. Maluco. Porrada da Rinoa. Eu preciso dar upgrade nos personagens, né? Agora que eu tenho as ferramentas, os parafusos e tudo mais. Eu definitivamente preciso dar upgrade. Que bicho ignorante. Que bicho ignorante. Que bicho ignorante. Seguinte. Alguns personagens já uparam de nível, né? Alguns Summons. Elemento. É isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui dela. Vamos colocar tratamento. Que é uma habilidade útil. Vocês, Summon. Não quero aumentar o dano do Summon. Na real é uma boa. Aumentar o HP de vocês. Cover. Vou aumentar o dano de vocês. Não. Acho que eu vou pegar a vida. A vida deles é muito baixa. 800 de vida é o dano de uma skill de um boss, não é? O carbunculo. Eu vou deixar... HP. Pronto. Ah, gerenciar. Gerenciar os bichos. É meio chato, eu vou dizer pra vocês. Mas eu não acho tão ruim, não. Décimo segundo piso. Eita, o indigo. É errado chamar o indigo de mendigo, galera. Vocês se ofenderiam. Acho que vocês não se ofenderiam se eu chamasse o indigo de mendigo, né? Esse bicho tem muita vida, cara. Firaga. Firaga. Meu irmão? Olha isso, cara. Meu amigo. Eu vou dar porrada. Morreu. Conseguiu? Oh, cara. Isso não acaba. Ei, qual é o nosso próximo movimento? Ah, eu tive uma ideia. Dá pra gente subir com aquele braço? Ei, boa ideia. Mas eles têm que operar de lá de cima. Ah, deixa comigo. Tudo bem. Vamos lá pra baixo. Meu amigo. Meu amigo. Ai. Ai. Ah, vamos lá. Agora vamos lá com as junctions certinho. Tem que descer. Deixa eu ver um negócio. Ahn. Dá pra fazer munição? Demolition ammo. Normal ammo. Dá pra fazer umas munições aqui. Eu só não vou fazer porque... Deixa ele com a munição normal. Opa. Opa. Bicho. Vai. Toma porrada. Bom. Toma. Depois que a gente der upgrade nas armas, não vai nem ter graça, mano. Nosso DPS vai lá e faz cucuia, mano. Eu acho que Final Fantasy 8 é um jogo muito fácil. Tipo... Eu tô achando muito legal e muito fácil. Eles conseguem fazer um... Conseguiram fazer na medida certa. O jogo, ele... Não é difícil. E eles conseguiram fazer o jogo numa dificuldade que não precisa grindar. Eu achei legal. Corre. 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 Eu ganhei dinheirinhos. Opa. Eita. Inimigo forte. É uma máquina, né? Então eu vou tra... Traçar ele pro Drogon. Nossa. Pouco dano. Nossa. Vou ter que usar um GF aqui. Ahn... E Frit não. Roubei míssel. Será que eu consigo matar o robô antes? Tá morrendo. Thunderstorm. Não morreu. Ahn... Nossa. Eu perdi todo o bônus. Eu sou um... Não morreu. Não morreu. Morreu. Ahn... Ahn... Se aquele bicho aparecer de novo, eu não sei se eu luto pra ele de novo, não. Perda de tempo. Ou eu só dou um Quetzalcoatl bufado. E uns feitiços maneirinho. Ei, sobe aí. Ahn... Meu Deus. Voltamos com os caras aqui. Lá vai. Lá vai eu trocar de novo. Eu nem sei o que cada boneco é. Eu só saí trocando. Ahn... Ah lá. Ganhou uma parada. Ah lá. Rename. O quê? Pera aí. Eu ganhei o quê? Eu ganhei alguma rename. Ué, não apareceu? Beleza. Ou eu tô cego. Vou embora. Vamos apertar o botão ali. Eu ganho o botão ali. Opa, não é aqui? Não é aqui, não é na sala do Skull Não é na sala do Prazer É aqui em cima Cara, eu vou fugir, dois guardinhas fracos É aqui? É aqui? É aqui ou não é, doido? Eu não me lembro desse lugar aqui não Estamos do lado de fora, fugimos Prisioneiros não podem ir além desse ponto Vocês serão exterminados Estão vindo Caraca Tá bom, peraí Maluco, a gente tá ferrado aqui Beleza, matamos o guarda já O bio que eu castei não vai nele Droga Servo robô Ai, servo robô Minha nossa senhora O dano desse míssel Não vai matar selfie Ae, pronto Caramba, menininha Não vai matar Ae Seja Aê, caiu um. Ei, Skol, consegue me ouvir? Ei, vocês? É disso que você estava falando? E se o Skol e os outros já tiverem ido embora? Eu consigo te ouvir. Vê? Eu disse que ele ia ficar bem. Skol, vai em frente e opere o braço. Como? Skol, aperte o botão amarelo. Na sua... Esse aqui? Aí. A gente vai estar aí um segundo. Ei, deveria se mover tão devagar assim? E daí? Qual a pressa? Meu Deus, parece que eles vão ficar bem. Beleza, e aí? Tipo... A gente espera eles. Eles vão vir aqui. E aí? Eu saio daqui? Eles vão vir aqui? Malandro. Olha isso, cara. Tamo no deserto. A prisão... Nossa! A prisão é uma furadeira gigante. Então, como a gente desce? Ah, não tem como. Quando eu vim aqui mais cedo, eu não estava assim. Vamos avançar para aquela estrutura lá. Como a prisão é uma furadeira, quando a Rinoa veio, estava no chão, né? Daí eles liçaram ela. Eita, vai explodir! Caramba! Escoala, aguenta! Eu estou indo para lá. Ah! Eu morri? Ah, consegui, mano. Caramba! Isso foi muito perigoso, não foi? É... Eu pensei que os braços se moviam lento. Eles tinham que se... Eles tinham um sistema de submersão. Eles ligaram. Vamos sair daqui. Eu quero ir no amarelinho. Eu vou pegar esse também. Eu também. Ei, meninas! Ah, vamos, Irvine. Ok, doido. E no fim, deu tudo certo. O quê? A feiticeira vai lançar mísseis no Garden? É o que Rinoa ouviu do Irvine. A única coisa que podemos fazer agora é voltar para o Garden assim que possível e avisar os estudantes. Tudo bem? Vamos entrar no carro e vamos. Eles vão mirar ambos em Balambi e em Trábia Garden. Temos que interferir com o lançamento. Temos que parar os mísseis. Maluco! Eu farei o que o Squall decidir. Ô louco. Eu acabei de ser transferida de Trábia Garden. Eu não posso ficar aqui sabendo que Trábia vai explodir? Então, Squall, por favor, decida quem vai para... Quem vai para a base de Galbadia antes que seja tarde demais. Fácil dizer do que fazer. E se algo aparecer com o membro que eu escolher? Vamos voltar. Squall vai decidir... Qual vai retornar para o Balambi porque ele é líder. Qualquer um contra esse plano, levante a mão direita. Eu não me importo em que time você me colocar. Mas você é uma forasteira. Você é o líder. Squall, quais são os times? Rapaz, eu nunca pedi para ser líder. Ah lá, os mísseis! Eu ouvi que eles vão acertar a Trábia primeiro e depois o Balambi. Já era Squall, vai ter que escolher. Ah... Maluco! Como é que a gente vai fazer isso? Squall, temos que ir para a Balambi. Quem você vai levar? Vamos, Squall! Você tem que decidir. Pense com cuidado agora, Squall. Tudo bem, eu fui colocado aqui como líder. Vou escolher. Bom, ah... Squall... Eu vou voltar para o Balambi, né? Se eu vou voltar para o Balambi, eu vou escolher o Zell e a Quistis. Eu acho que é esse o grupo do Balambi, né? A Selfie vai para a base de mísseis. Eu tenho que estar. Eles vão lançar mísseis na minha Trábia. Esse time agora vai para o Balambi. O resto vai para a base de mísseis. Vamos assim. Essa missão é diferente das outras. Não é uma ordem ou um pedido de ninguém. Selfie, você tem algum tipo de plano? Eu acho que se pegarmos o veículo do exército, podemos passar e entrar na base. Mas é só isso. Temos que pensar em algo assim que entrarmos lá dentro. Você acha que isso vai ser ok? Me desculpe, que eu quero dizer... Obrigada. Não tem muito tempo. Vocês deveriam ir para Balambi Garden. Vejo vocês em Balambi Garden. Maluco. É isso. Esse é o plano. Squall rápido. Ah lá, fazendo drift. Vamos pegar o trem. Como é que pega o trem? Como é que pega a porra do trem? Eu preciso fazer as junctions. Ah, Rinoa. Beleza, vamos lá. Para onde é que eu vou aqui? Onde é que fica esse maldito trem? Para que lado é? Tem uns guardas ali. Como é que eu pego o trem em jogo? Ah, meu Deus do céu. Como é que eu subo no trem? Pegamos o trem. Ei, pare. Squall tem um soldado atrás da gente. Ah lá, o soldadinho. Para o trem. Por favor. Ah, cara. Desiste aí, cara. Ah, desmaiou. Ah, espero que ele esteja bem. Ae, vamos. Para a base de mísseis. Aonde fica essa base de mísseis? Mísseis? Nossa, lá em cima. Bom, galera. É o seguinte. Eu vou encerrar por aqui, meus amigos. Muito obrigado por terem assistido. Esse foi Final Fantasy VIII. Remaster. E... Tá um calor do inferno. Esse foi Final Fantasy Direto do Inferno. E aí... Tudo mission acabou.